Hey, censuradas! Hoje, 29 de agosto, é o dia nacional da visibilidade lésbica. E para comemorá-lo da melhor forma, eu preparei uma mega lista com todas as estréias de 2021 de séries, filmes e novelas lésbicas e LGBTs em geral, que eu já indiquei aqui no canal durante todo esse ano e também no ano passado. Porque vocês sabem que eu sempre conto os lançamentos para vocês antes de todo mundo, né? São mais de 60 dicas para você assistir. Bom demais, né? Mas não para por aí, que vocês sabem que comigo aqui no Censuradas sempre tem um pouquinho mais. E hoje eu preparei uma surpresa bônus, que são lançamentos LGBTs de 2022. Assim vocês já ficam adiantadas. Incrível, né? Então já deixa o seu like nesse vídeo porque tá mais do que merecido. Vamos começar pelas séries que já estrearam ou ainda vão estrear neste ano. E nessa categoria, a gente tem logo de cara uma dica brasileira, Cidade Invisível, disponível na Netflix, seguida de várias outras opções da Netflix, como Jeannie Georgia, Mãe Só Tem Duas, Meu Amor, Seis Histórias de Amor Verdadeiro, Skyroho, Skyroho, The One, The Upshows e Jupiter's Legacy. Na HBO temos Generation, Mare of Easttown e The Nevers. Agora falando de outras emissoras e streamings, temos Dolce da Hulu, Home Economics, da ABC, The Republic of Sarah, da CW, Eden, do Streaming Stan, Pretty Gritty, da Pretty Gritty TV, Punk Burster versão de 2021 da Peacock. Bom, se o que você quer é algo para assistir online e gratuitamente, o ideal é escolher uma websérie brasileira. Aqui estão algumas dicas. Who We Are, Gelatina e Diário Secreto da Malu. Ou então, se você prefere filmes, fique sabendo que também há várias opções de curta-metragens online e gratuitos para você. Anota aí. Blind Date, Love Our Girl, Girl Nights 10 Chapter 2, Love Story, Mustard, Seven, Scunhas. Ou ainda a única opção brasileira desta lista, o romance proibido. Todos os links destas webséries e filmes estão disponíveis lá no meu clube de canais. Para ter acesso, é só você clicar no botão Seja Membro, que está aí embaixo deste vídeo, e escolher a opção Prata, Ouro ou Super Fã. Lá você também tem acesso a vários vídeos extras exclusivos, dicas por escrito, selo de fidelidade e também alguns emojis especiais que eu preparei só para quem estiver no clube. Antes de te contar sobre as dezenas de filmes que foram ou ainda vão ao ar em 2021 e 2022, eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações. as notificações. Afinal, toda semana eu trago novas dicas LGBTs novinhas para vocês e essa é a melhor forma de você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Maravilha, né? Voltando a falar sobre lançamentos de filmes, que tal partirmos para os longa-metragens? Olha, não são poucos não, viu? Na Netflix, por exemplo, temos mais de 10 opções. São elas 5. I Care A Lot 5. Las Milionas 6. Tudo por Ela 7. A Sentinela 9. Os Segredos de Madame Claude 9. Vovó Saiu do Armário 10. Fear Street 10. Histórias Incomuns 9. E Pessing, que já era para estar no catálogo da Netflix, então deve estar disponível a qualquer momento. Já na Amazon Prime Video, você pode conferir dois filmes brasileiros, Me Sinto Bem Com Você e Sugar Baby, O Amor Tem Preço. Além de um filme estrangeiro, The United States vs. Billie Holiday. Partindo para outros streamings, temos In The Heights, da HBO Max, The World You Come, na Net Now, Rainbow's End, no Las Flix, My First Summer, no Stan, Tove, Still Water, Benedetta, The, também conhecido como Two of Us, ou Nós Duas, o relançamento do filme The Affair, que existia antes com o nome de The Glass Room, e para finalizar, eu quero te apresentar uma super estreia do dia 20 de agosto, chamada Mabel, My Beauty. Agora, que tal eu te contar alguns lançamentos futuros ainda para este ano de 2021? Começando por Last Life Love, que chegará no dia 14 de setembro. Tá perto, hein? Ainda este mês, teremos 007 e No Time To Die, em 30 de setembro. Já em outubro, temos Matcha and Vanilla, dia 15. Em seguida, teremos três filmes sem datas definidas. São eles, Am I OK, que está em pós-produção no momento. Maybe Sunday, previsto ainda para este ano, mas sem maiores informações. E o One For Three, que é uma dica que eu já falei algumas vezes aqui no canal, porque já deveria ser lançada em 2019 ou 2020. Porém, ainda não deu maiores informações do novo lançamento. Então, só esperando mesmo para a gente descobrir. Eu queria dizer que também tem a opção para as noveleiras de plantão. Sim, a novela Dementé, que está disponível aqui no YouTube. E o link também vai estar lá no meu clube de canais. Ou então, dando uma fuçada aí nos meus vídeos antigos, você vai encontrar. Gostou? Então, se prepara, porque chegou o momento tão esperado do bônus. Vamos falar de lançamentos futuros para 2022. A série Posadi Udaosti, da República Tcheca. O filme Symfony, esperado para 24 de março de 2022. E o filme Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que no mês passado teve sua data de lançamento divulgada para 25 de março de 2022. Uau, é dica pra caramba, né? Que tal então você aproveitar para enviar esse vídeo para os seus amigos, assim eles também ficam por dentro das últimas novidades LGBTs. Compartilha lá nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, coloca lá nos stories do Instagram. E se fizer isso, me marca, porque eu reposto também, tá bom? Meu Instagram é esse aqui mesmo, que tá passando na tela. Me segue lá que eu tô te esperando, hein? Beijo.